Boa noite a todos, rogando a Jesus que continue nos envolvendo nesta noite, porque é uma noite de inúmeras possibilidades, porque nós vamos refletir juntos sobre alguns aspectos, principalmente porque todos nós estamos nele, família, a importância da evangelização e do passe. Nós gostaríamos de começar por um pequeno relato de Emmanuel no livro Há Dois Mil Anos, quando, vocês devem saber que Emmanuel teve uma reencarnação na época de Jesus, quando ele conheceu Jesus, com o Públio Lentos, um senador romano, que estava com seu amigo e ele estava conversando. Aliás, uma conversa bastante interessante, porque o Públio falava de uns sonhos que ele estava tendo. Ele sonhava com ele mesmo em outra situação, em outro cenário, em outra época, que depois, durante o livro, a gente vai refletindo e vendo que aquilo foi uma encarnação anterior dele. Então, Emmanuel faz um comentário, depois desse diálogo dos dois personagens, e eu vou pedir licença para retratar, para não faltar nenhuma palavra, mas, ele explica, na época, o Império Romano já começava numa decadência, que durou alguns séculos. E ele se situa numa determinada situação. A facilidade na aquisição de escravos, tanto para o serviço da casa, dos noceiros, até as elevadas tarefas do lar, inclusive educação e instrução, determinou grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porque a disseminação de artigos de luxo vindos do Oriente e, aliado à ociosidade, amoleceu as fibras de energia das mulheres romanas, encaminhando-as para as frivolidades, desde as vestimentas até as intrigas amorosas, precipitando a mais completa desorganização da família no esquecimento de suas tradições mais elevadas. Vejam, é um comentário muito importante, porque nós sabemos que a evolução, ela ocorre independente, às vezes, da vontade de determinado personagem, seguimento, governante, querer criar, né? Chega uma hora que não consegue e a evolução vai. Se hoje nós começamos por esse trecho, é para que a gente possa refletir. Naquela época, né? Sem grandes distrações, sem grandes coisas que chamassem a atenção das pessoas, começou um declínio moral na família, né? Refletindo o que hoje nós estamos vivenciando. Se a gente pensar na sociedade atual, sociedade, nós queremos dizer, como em relação à vida familiar, né? Nós vamos encontrar algumas características, principalmente, de cinco décadas para cá. Praticamente, de quem é da nossa geração, né? Começa a mudar muita coisa. Antes, os filhos tinham temor pelos pais, principalmente, pelo pai, que figura de extrema autoridade. Hoje nós vemos como está sendo bom os filhos poderam ter uma comunicação, se relacionarem melhor, aprendendo a respeitar os pais, mas sem temê-los, né? Lógico que há situações acasasas de espíritos que são encarnados na posição de pais, que são extremamente autoritários, né? E que pode gerar um temor nos filhos. Mas o que nós vemos é uma facilidade grande de entrosamento nessa vida familiar. O que também acontece é que, diante dessa inverdade de expressão, muitas vezes, as crianças que não foram devidamente levadas, né? Ao respeito, ao respeito pelos mais velhos, ao respeito por determinadas pessoas que desempenham alguma função, as crianças confundem. E os pais apresentam hoje, hoje, ainda falam como ex-profissional. Hoje, infelizmente, talvez até as pessoas entenderam errado a psicologia, né? Falo como ex-profissional, hoje sou aposentada, mas como ex-profissional. Quando o psicoterapeuta, o profissional, explica alguma coisa, só que a gente sabe, né? Que os ouvidos ouvem o que querem. Então, de repente, que ouço um mito de 20 anos pra cá, que não pode dizer não, não pode frustrar a criança. Não. Não é verdade. A obrigação dos pais é conduzir essas crianças. Entre esses aspectos positivos e negativos que a gente pode pensar nessas cinco décadas pra cá, nós vemos que, hoje, a mulher, ela desempenha inúmeras funções, né? E, na maioria das vezes, colaborando com as despesas da casa. Ela saiu do mercado de trabalho. E, daí, tem uma coisa muito positiva, porque o homem não se vê mais tão sobrecarregado, e a mulher, né? De poder desempenhar um papel produtivo na sociedade, não vamos esquecer que aquela que fez a opção, ou que o casal fez a opção dela continuar dentro do lar, não é que não faça nada. Pelo contrário, às vezes, as mulheres mesmo não conseguem defender a sua posição. O que você é? Sou mãe, sou dona de casa, cuido do meu lar, do meu marido e dos meus filhos. Isso, muitas vezes, pode deixar a mulher inferiorizada, mal-sabiera. Que trabalho gigantesco que está nas suas mãos. Mas, a mulher, saindo pra trabalhar, é lógico, ela se afastou do lar. Ainda que seja por noite, com o trânsito numa cidade de São Paulo, entre a ida e a vinda, nós vamos colocar aí 12 horas fora do lar, aquelas que trabalham no período integral. E isso deixa uma falta, porque ela acaba ou colocando as crianças em berçário, em creche, um familiar que ajuda, ou até alguma empregada doméstica que acaba ajudando. Só que nós sabemos que a educação, eu não digo instrução com instrução, em qualquer banco escolar, em qualquer escola, nós vamos aprender. Mas a educação, ela é dada, infelizmente, não só no período da noite, ou não só no período da manhã. Ela tem que ser dada, praticamente, o tempo todo que as crianças estiverem acordadas. E fica muito difícil, porque tanto a mulher como o homem, num momento estressante, de crise que vive o nosso país, e o nosso país é muito abençoado, se a gente comparar com determinados países o que eles passam, então, muitas vezes chegam em casa cansados, querem se jogar no sofá, comer alguma coisa, né? Aliás, nem se alimentam, saboreando aquilo que está sendo comido, né? Põe alguma coisa pela boca, assistindo televisão, assistindo as notícias, porque eu preciso me informar do que está acontecendo no mundo. Imagina o preço do dólar, aumentou de novo, a bolsa caiu, a tragédia de Paris, a tragédia do nosso rio e o doce, né? Tantas são as opções que as pessoas se esquecem das crianças. Às vezes, nem percebe que a criança está ansiosa para botar alguma coisa que ocorreu durante o dia, na escola, com os amiguinhos, dentro da casa, ou com algum familiar, ou mesmo na rua. Então, sabemos que é muito difícil desempenhar esse papel de trabalhador fora e cuidar de tudo em casa. A mulher, principalmente a de uma mulher, deve depois nos cuidar para os homens não ficarem chanteados, né? Depois a gente entra nessa questão. Hoje, também as famílias têm as mais diversas estruturas. Desde separações que acontecem, ou uma gravidez onde o homem, muitas vezes, não assume, ou a mulher inteira que assuma um casamento, dois casamentos ou mais, filhos do primeiro, filhos do segundo, bolserias e o foco, graças a Deus, de pessoas, de famílias que conseguem conviver com as crianças do primeiro, com as crianças do primeiro, com o outro. Hoje, do segundo, atual, unindo as famílias. Mas isso é internado, porque nós sabemos que essas afinidades, o relacionamento entre as pessoas, tem que ter uma simpatia, e essa simpatia vem sempre do presente. Então, nessas estruturas familiares, sem contar ainda com a legalização, a bem-vinda dos casais homoafetivos, né? E que hoje tem a possibilidade também de adotarem, de terem seus filhos. As consequências, nós só vamos começar a tomar contato daqui 10, 15 anos. Então, falar se é bom, se não é, lógico, nós temos um ponto de vista, aceitamos ou não aceitamos, mas, realmente, o estudo, a ciência do comportamento, principalmente daqueles que lidam com famílias e com crianças, só para daqui mais de uma década é que a gente vai realmente perceber a dinâmica familiar. E aí, também, nós sabemos que depende bastante das pessoas, né? Que estão envolvidas para poderem, realmente, através da adoção, dar todo o amor e o carinho que a criança tanto precisa. As religiões, normalmente, sempre fizeram parte das famílias. Essas famílias humanas, onde cultuavam diversos deuses, mantinham um altar dentro de casa para dar oferendas, né? De uma forma de agradar, pedir a benção desses deuses. Nós vamos passando pelos séculos para frente. Vamos ver uma religião que dominou durante muito tempo, que é a Igreja Católica, que teve uma coisa muito boa, foi que ela, que a gente tem que respeitar muito, é porque ela não deixou a imagem, a imagem que eu digo, com todos os ensinamentos de Jesus Cristo, morrer nesses séculos, né? Manteve. Mas, lógico, como ainda uma instituição terrena cometeu abusos, como todas as religiões acabaram cometendo. Tivemos um protestantismo, famílias que realmente iam, né? Antigamente, todo mundo ia, né? Quem era bem de origem católica ia na missa, tudo. Hoje as coisas estão um pouco confusas, né? Porque até se a gente buscar através do senso, que perguntam a nossa religião, Ah, sou católica, mas vamos falar que o nosso país quase muita gente é católica, eu sou evangélico e frequenta ou trabalha. Não, não sou praticante. Então, a gente fica pensando assim, o que é ser católico num praticante, protestante num praticante, espírita num praticante? É apenas conhecer, apenas ler, apenas ouvir, porque essa ligação que a religião faz, que nos conecta com Deus, que nos dá essa possibilidade de a gente entender um pouquinho desses ensinamentos, e vamos falar da cristã, né? Que revive os ensinamentos de Jesus, não pode ficar só na nossa parte intelectual, na nossa razão. Se não desenvolvermos uma razão crística, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência pode tomar conta dessa razão que tantas pessoas se orgulham de ver, né? Mas a religião, ela servindo para unir a criatura ao Criador, muitas na atualidade, ou alguns segmentos, acabam pegando num ponto fraco nosso, que é a parte material, né? Prometendo prosperidade, quase que fazendo com que o adepto exija de Deus, exija de Jesus, que esteja a serviço dele, que lhe dê casa, comida, prosperidade, abundância material e tantas outras coisas. E esquecemos o principal, que é moldar os nossos corações. Nós vamos ver hoje que estamos, graças a Deus, nessa casa, e não é porque nós trabalhamos aqui algum tempo, mas presta pela pureza doutrinária, revivendo os ensinamentos de Jesus através de Kardec e não aceitando tantas novidades que aparecem, mantendo a doutrina pura como tal foi concebida 150 anos atrás, é aqui que nós vamos aprendendo, sentado, né? Vamos falar com nós, senta ouve o que está sendo dito, passa pelo grito da razão prística, né? Pra ser pericolente com o orador. Reflete sobre isso, mas a gente tem que trazer isso pra mais de perto. Pra moldar o nosso caráter. Pra gente ter a coragem de crescer e dizer, nossa senhora, vai meu orgulho de novo, fiz tal coisa, falei tal coisa, e olha a minha vaidade querendo aparecer. Se a gente não fizer um trabalho íntimo, que no espiritismo fala um tipo de lamento, reforma íntima, né? É uma reforma, hein? Se reforma na casa dá trabalho, reforma o nosso espírito, então. É um trabalho constante, porque aí nós estamos percebendo ainda o quanto temos de inferioridade, o quanto estamos ligados ainda às paixões do mundo e o quanto é difícil ser do mundo sem estar com o mundo. Porque a vida física chama muito a nossa atenção. Mas nós temos como uma noite como essa, como as anteriores, como as futuras, as quartas-feiras da tarde, as quintas da noite, onde uma pessoa acaba expondo um tema pra que a gente possa pensar junto. Isso tem um nome que se chama evangelização. Evangelização. É como uma doutrinação de nós mesmos. Porque à medida que estamos ouvindo, estamos pensando, estamos julgando, a começar por nós, porque se os ouvidos estão tão perto da nossa boca, nós somos os primeiros a ouvir aquilo que falamos. Então, isso começa a fazer parte das nossas reflexões, porque vir até aqui achando que a gente vem, vou tomar um passe, vou ficar mais leve, estou muito pesado, vou descarregar sei lá o quê. Não é verdade. Se nós não mudarmos a nossa conduta, não adianta. Se a gente não tiver receptivo para os ensinamentos de Jesus, não adianta. O espiritismo como consolador prometido é aquele que vem não só reviver novamente os ensinamentos de Jesus, mas descontinuar o mundo invisível do mundo físico. É só termos a paciência de pregarmos o livro, o evangelho, o livro dos espíritos, para começar com Kardec, para começar a perceber como se dão as coisas. E não ficar na esperança, exigindo que os espíritos nos protejam, nos auxiliam. Nós temos que ir em busca, Jesus falava, batendo que a porta seria aberta. Ninguém traz nada de não beijar. E nós não conseguiremos mudar o que nós precisamos mudar em nós mesmos sem sofrimento, sem dor. Porque tem aquele ditado, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Poucos de nós vai pelo amor. Só quando já tem esse amor dentro de si é que consegue desempenhar de uma forma generosa, amorosa, para se relacionar com as pessoas. Normalmente nós vamos pela dor e pelo ditador. Muitas pessoas fogem da dor. Lógico que ninguém quer sofrer, mas através dos sofrimentos que nós passamos na existência em algum momento, porque ele vem para todos. a perda de um ente querido, um desemprego, uma crise, faz com que a gente veja que nós não somos nada. Se nós não tivermos alguma coisa para nos manter firmes, nós caímos. Nós vemos tantas pessoas desorientadas. Não digo só jovens e adolescentes, né? Esses, lógico, passam um meio tão delicado na sua constituição, na descoberta da sua identidade, na formação da sua identidade, que nós esquecemos que ele é um espírito recarnado, que ele já traz todo um cabedal de ações de conhecimentos do passado. Mas nós, muitas vezes, precisamos dessa dor para que a gente possa amadurecer, para a gente dar valor para aquilo que deve ter valor, para a gente começar a separar o joio do trigo que está nas nossas mãos, nas nossas possibilidades. e a família, ela tem que desenvolver, né, ter, começando no passo anterior, desenvolver a estrutura necessária para que a gente aguente firme o que está vindo e o que virá pela frente. Os jovens, hoje, têm uma grande dificuldade que, vamos aos jovens nós também, né, as violências que presenciamos no nosso dia a dia, as drogas se aproximando cada vez mais desses jovens, até de crianças, e a gente pode buscar explicações sociais, porque falta isso, porque falta aquilo, falta um monte de coisa, mas o que falta mesmo é a família, é a estrutura. do livro dos Espíritos, se eu não me engano, na pergunta 208, com infeliz certeza, mas é uma resposta que fala sobre os pais, os Espíritos dizem que os pais têm uma missão. Missão, gente. Tem gente que fala que a missão é aguentar esse familiar. Mas isso não é missão. Missão é um... Teve um Chico Xavier, uma outra personalidade, Mário Tereza, Irmã Luz e tantos outros, Kant. Isso é missão. Nós temos um trabalho a desenvolver. Mas a paternidade e a maternidade para os Espíritos são consideradas missões de encaminhar esses filhos, de corrigir as dificuldades do seu caráter, e isso dá um trabalho terrível. Hoje, às vezes, a gente se ilude com a criança, a criança faz uma arte... Ah, que gracinha! Todo mundo bate palma, né? Os após, os filhos, os pais. Depois, vai ficando maior, está virando uma criança, um déspota, né? Um tirante, grita, como seja o que for, por professores. Nós vemos aí como os professores estão sendo tratados, embora, muitas vezes, também eles não tiveram a educação necessária, essa educação de berço, para lidar com o próximo. Mas as crianças, hoje, elas falam com a maneira geral, né? Lógico, os nossos filhos, todos os nossos sobrinhos, netos, e diáconos são diferentes. Mas as crianças, hoje, não aprenderam a ter respeito. Numa época anterior, desculpe o salmozismo, mas as pessoas eram educadas, quando tinha uma pessoa mais velha, acedeu um lugar, um ônibus, uma fila, qualquer coisa. Hoje, nós temos lei para isso, e as pessoas não agradecem. As pessoas são, muitas vezes, esses jovens, que estão naquele momento de rebeldia, fazem questão de cruzar o braço e pronto. Isso é falta de educação no lar. A questão é que, muitas vezes, esses pais também não são educados. E isso independe da posição social. Quantas pessoas, numa situação mais simples, são verdadeiras senhoras, feitas, têm uma educação, uma finesse, que é do seu espírito. Mas os pais deseducados criarão filhos deseducados. Os pais arrogantes, orgulhosos, déspotas, vaidosos, estão dando exemplo para essas crianças. É como se falassem, mire em mim para ver como você deve se cortar o mundo. Pais que mentem, pais que lesam o próximo, sim, estão aprendendo com isso. Então, quem será cobrado no plano maior? Esses pais que tiveram a responsabilidade. Lógico que, muitas vezes, os pais são dedicados e os filhos são terríveis. Aí, também, em muitos espíritos, é explicado que filhos difíceis, filhos perversos e pais adeguados, uma prova dos pais. Porque não é fácil receber ofensas, malcriações e tantas outras coisas, um pai e uma mãe que sabe que, no fundo, fez tudo o que pôde para aquela criança. Nós vamos, também, pensar que o quanto a importância da reencarnação, como o Duval leu no trecho de palavra de vida eterna, que é uma escola bendita. É tão bendita. E a família, então, é aquela classe especial da escola. Porque é na família onde nós nos despimos e mostramos quem nós somos. Fora, nós somos muito bonitinhos. Somos educados, somos agradáveis, temos humor. Só que, dentro do lar, se recaem as máscaras. E aí, nós mostramos, lógico, que pela liberdade, pelo dia a dia, nos dá liberdade de realmente falar, não, não quero isso, né? Mas, daí, a ser algo fora e dentro de casa, agir mostrando realmente o seu caráter, qual é a solução? Aquele que estiver ao lado, né? Que seja mais sábio. Veja que a pessoa, no fundo, é uma pessoa infeliz. Porque ninguém agrede o outro, ninguém maltrata, ninguém humilha. Quando se está bem, quando se é feliz. Se a pessoa faz isso, se o filho, se a esposa, se o marido, se a mãe, se o pai, se alguém faz isso. É onde a gente, o Espiritismo, vem nos socorrer. Nos explicando que, muitas vezes, na nossa família, quase sempre, poucas são as famílias que se reúnem por afinidade. São pessoas que nós devemos, ou que eles devem para nós. E, nessa luta diária de convivência, é que vai purilar o nosso espírito. A pedra, de tanto que a água passa, ela fica tanto arredondada, não é isso? O nosso espírito se moldará de uma forma cristã a partir do momento em que nós nos esquecermos. Deixarmos o nosso ego de lado, que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade, e poder auxiliar. No livro dos Espíritos também diz que a gente sempre é colocado perto, ao lado de um espírito melhor que a gente, para que a gente possa se inspirar nele e seguir adiante. Da mesma forma, tem um espírito. Eu estou falando espírito, mas é pessoas encarnadas. Tem um espírito que está mais atrasado e que nós temos que ter a mesma obrigação de servir de exemplo para eles. Então, na família, onde se reúnem os nossos parceiros de passado, os nossos sócios, é nela que nós vamos aprendendo o que for. Mas, sabe, está deixando para lá. Lógico, em determinados momentos, com energia, numa conversa. Mas, sem ficar festivando de qualquer coração. E os inferiores vão aprendendo com esse que está podendo, de alguma forma, tentar harmonizar a família. Emmanuel diz também que, no meu lar, o coração materno é um expoente divino. E que essa mãe deve agir, deve agir com tolerância, com abrigação, com renúncia e de forma amorosa. Nossa, que bom! No dia que nós tivermos essas quatro qualidades, realmente, a nossa evolução estará melhor do que a que imaginamos. Só que o lar também está sendo uma possibilidade de aprendizado. E, nesse aprendizado, nós vamos ver que, em algum momento, temos que jogar a família em primeiro lugar, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, e a gente vai se esquecer. A gente vai ter que ter paciência nessa convivência, para que essa família possa terminar durante muitos anos. Hoje nós temos, não é de hoje, já há bastante tempo, mas casais que casam, se separam. Volto depois do lar, nem tempo que possam utilizar todos os presentes que receberam essa família. E isso, por um lado, nós podemos pensar que não conseguiram ter aquela maturidade, né, que só vem às vezes com a idade e às vezes não vem, mas para conviver no dia a dia. Porque se um fala A, o outro fala B, o outro fala C, vai no alfabeto inteiro a noite inteira, e daí passa para outro tipo de linguagem. Então, alguém tem que parar. Até porque, se nós pensarmos, nós espíritas, né, e fazendo parte dessa nossa evangelização, nós sabemos que as energias, aquilo que pensamos, que falamos, como agimos, e por isso que a André, às vezes, tem os filhinhos barcos que falam para a gente se educar dentro do lar, tratar o familiar como se tratasse, não o chefe, entendeu? Porque às vezes nem todos os chefe são amados, mas que tratasse com educação, com gentileza, né? Eu faço sempre um outro que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, nós vamos realmente aprendendo, os nossos filhos estarão presenciando e também estarão aprendendo. Nessa evangelização necessária, os pais também devem, quando as crianças são pequenas, ensinar às crianças o valor do trabalho, né, o trabalho dentro do lar das coisas da criança, ensinando, explicando, ensinar o valor da caridade, né, como praticá-la. Porque a gente fala assim, no nosso meio, né, a caridade se começa em casa. Lógico, né, aquela coisa, não adianta a gente ir em casa se retirando e lá fora do ritmo. Mas em casa é nosso dever, nossa obrigação, algo que nós assinamos um contrato antes da reencarnação, implorando para reencarnar, né, para poder estar de novo com essas pessoas, para a gente vencer as dificuldades. E, com a benção de Deus, nós nos esquecemos. Tem gente que ainda quer saber o que foi no passado, né? Nós sabemos que às vezes, aquele bebê tão curtinho que faz bem em cima, tem alguém que nós tivemos muita dificuldade. Imagina se soubéssemos. Então, o esquecimento é uma benção. E, através de ensinar essas crianças a caridade, elas vão... Porque a caridade faz com que a gente amoleça um pouco o coração, né? A gente fica feliz de fazer alguma coisa no outro, tudo isso. E essas crianças vão aprendendo também. Isso é uma forma de ensiná-las, de auxiliar, através da prática, nessa evangelização familiar. Muitas vezes, os filhos são espíritos de uma categoria melhor do que os pais, né? Então, nessa convivência, na prática da caridade, essas crianças vão aprendendo. Muito mais fácil do que nós. Que ainda, para a gente dar alguma coisa de resistência, quando desarmou, o nosso filho ficaram de pobre, a gente fica ainda tão presa, né? A determinadas situações. Não está previsto, mas a gente só queria lembrar a eventualização infantil que temos aqui ao lado. Que também é uma escola bendita, onde essas crianças irão ouvir, falar sobre Jesus, né? Ter noções, ninguém vai ficar dando aula de doutrina, não é isso? Mas que elas possam também ter essa possibilidade de ter essa religião ou essa ligação com Deus mais próxima. E, às vezes, muitas pessoas falam, mas a criança não quer vir porque ela dorme, não quer estudou, chega cansado e tudo isso. Só que a gente se esforça bastante. Quando a gente paga uma escola de natação, de inglês, de balé, de jubô, de futebol, de tantas outras coisas. E, enfim, a criança trabalha no limpar, joga ela na piscina. Aqui é algo que vai trazer uma educação espiritual. Por falar em educação espiritual, educação espírita, tem um livro da Enosa aqui chamado Educação Espírita. É bastante interessante, né? Porque toca bem nesses assuntos, o que nós podemos estar fazendo, além de palestras, de leituras, de tudo isso, a refletir sobre algumas situações que nós vivenciamos. Então, a evangelização infantil, eles estão lá sendo auxiliados principalmente pelo plano espiritual, e nós aqui também. Porque esses espíritos amigos já estão nos acompanhando muitas horas antes. Nos auxiliando para que a gente não tenha muito conforto. Porque, às vezes, a gente tem, né? Tem que ter um esforço maior, mas buscar a paciência no dia a dia, na vinda, no trânsito, num horário corrido. Eles estão nos auxiliando a estar, para poder estar aqui, para que a gente possa ser auxiliado. Quem, né? É difícil, uma pessoa que tem uma evidência, né? Vou pensar no chinchadei, se eu estiver aqui olhando, ele havia inúmeros espíritos trabalhando com esse, com aquele, isolando para o outro que está chateado, que brigou, foi dispensado do trabalho hoje, brigou com a esposa, brigou. Eles auxiliam e procuram deixar o ambiente aqui, né? E como reforço, né? Porque, em qualquer aula, em qualquer coisa, tem um reforço. O evangelho apolar. Onde a família terá condições juntas, lógico que respeitando a faixa de idade da criança. Mas a gente pode, com delicadeza, trocar em assuntos que essas crianças estão vendo no dia a dia. Porque eles assistem. Nós, às vezes, não tomamos cuidado com o canal, com o tipo de mensagem que está sendo transmitida na TV. Mas que a gente possa falar sobre isso dentro da ótica cristã. Que a gente possa explicar. E, daí, a grande possibilidade de poder falar sobre drogas e tantas outras situações. Os pais vigilantes, olhando com quem os filhos estão andando, né? Trazendo para casa para conhecer esses amigos. Porque é uma coisa, digam que tem andas, mas eu te direi quem és. Então, porque depois, às vezes, é tarde quando a gente descobre. Mas o povo não imaginava. Será que não imaginava? Nós temos tantos casos difíceis, né? De abusos diversos. E que a família falava que eu não sabia. Será que eu não sabia? Os indícios, as pistas estão à nossa frente. Mas a gente precisa ter olhos para ver. Olhar o familiar, olhar o filho, sondar o seu coração. Sondar se está com brilho, se está sem brilho no mar. Está apagado, se está chateado, se está frustrado. Enfim, os pais têm que ter essa sensibilidade para poder se aproximar, né? Tem gente que fala assim, ah, eu sou amiga, amigo dos meus filhos. Nós podemos ser pais, amigos no sentido de amorosos. Mas não confundir com amigos pais. Porque amigo aquele, todos nós que já passamos pela adolescência, pela juventude, sabemos que amigo aquele que está ali no nosso lado de qualquer coisa de terra. E o amigo está lá, falando, pode deixar que eu diga que os pais sentavam comigo e coisas assim. Os pais, não. A responsabilidade deles é muito maior. Nós recomendaríamos... Dona Nina, um ano atrás comentou comigo sobre esse livro, A Família Espírita, Pelebone Pereira. E ela falou assim, você veja ali, que interessante. É um livro que parece ser infantil, né? Mas na verdade, seria uma escola dos pais. Que retrata realmente uma família que se reúne semanalmente, onde vai abordando determinados temas dentro da atualidade, né? Na época, não adianta ficar falando só o evangelho lá daquela forma simbólica. Assim, trazer o dia a dia. Em que os pais têm a possibilidade de entender tanto ou mais do que pensam que foi esse erro. É um livro muito interessante. Indicado para as crianças. Mas que traz uma visão muito grande para nós, adultos. E o passe que essa complementação, né? De todo o trabalho que estamos fazendo no nosso regulamento íntimo, nas nossas reflexões, quando ouvimos uma palestra, quando lemos um livro, enfim. Ele vem dar essa cobertura para que a gente possa se harmonizar melhor. É nossa energia ser renovada. Como o capítulo de hoje, em Palavra de Vida Eterna, que fala de renovação. Uma vez eu ouvia uma pessoa dizendo que, ah, o passe na verdade são os espíritos que... Nós sabemos, com André Luiz, quantas vezes um espírito se aproxima, não seja de um doente que está no hospital, transmite aquele banho de energia para a pessoa de determinado órgão. A gente sabe disso. Só que esse passe que estamos dizendo numa casa espírita, que é dado através do médium, que está de uma forma inegada. Quando esse médium também procura ter uma conduta adequada no sentido de se preparar, de buscar a prece das mãos dele, a gente não vê, mas André Luiz Ponta, que saem chispas de luzes. Isso proporcionado pelo mundo espiritual, mas utilizando também essa energia nossa que é um pouco mais franceira. Se não, pensando se é só os espíritos que nos dão os passes. Então, a gente também não precisava reencarnar. Para a gente continuar a evolução para nós espiritual? Não. Aqui nós aprendemos, através do trabalho do passe, nós aprendemos também a receber. Não adianta estar lá e de repente estar pensando, Ah mãe, eu tenho que fazer isso e isso. Ah, mas a gente está demorando o nosso lugar. Não. É nos entregar de uma forma amorosa, pedindo para que Jesus nos ampare, nos proteja, né? Proteja o nosso lar em tantos lares de desarmonia. E através dessa vibração de amor, nós estaremos realmente recebendo todos os recursos possíveis que esse magnetismo favorece. E, para terminarmos, a gente vai gostar um pouquinho daquilo lá que falávamos, que é uma novela toda a sociedade romana, né? Se o perigo, naquela época, a decadência da família romana começou através dessa ociosidade, por conta da facilidade de escravos e do desejo, né? De ter coisas na mente e tudo isso, frivolidades. Hoje nós temos um fator que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o materialismo. O materialismo pode nos afastar de qualquer tipo de espiritualização. Porque se pensarmos realmente só na matéria, nós vamos viver o dia de hoje da melhor maneira possível e seja lá o que Deus quiser. Se a gente entender que as pessoas que não têm esse conhecimento da reencarnação, elas podem fazer um ato não adequado, prejudicar uma pessoa, uma corretividade, um país inteiro, por conta dos seus desmandos e não têm a noção que isso era ainda ter que quitar esses débitos no plano espiritual, para desencarnar, numa próxima reencarnação, vindo numa situação muito difícil, né? E esse materialismo nós devemos não usufruir daquilo que temos direito, mas que a gente não tenha só esse desejo de ter, de ter, de ter. Porque nos afasta de ser, de sermos. Somos espíritos eternos. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essa parte. Porque senão nós perdemos uma existência inteira na aquisição de bens, tereiros, de dinheiro, de viagens, de roupas, de casas, de pensinhos, de novos aparelhos, de celulares, e tantas outras coisas que fogem realmente da integração de nós com o nosso mesmo. Vejam, só um parêntese. Nós vemos hoje, às vezes é interessante ficar observando, pessoas às vezes estão almoçando, estão lá pegando aquela coisa, não saboreando a comida, estão lá no celular, né? E os estudos indicam, a gente pensa que essa pessoa está procurando notícias no mundo, né? Não! Nas redes sociais, a gente escreveu um pouco o que o outro está fazendo, para onde o outro foi. Enfim, abrindo a nossa vida de uma maneira na internet, depois a gente nem sabe onde isso vai parar, né? A Rose, uma vez, me mandou uma foto muito interessante de nossos irmãos muito, porque era uma foto de uma senhora de idade, né? De uma avó, sentada numa sala. Então, tinha o pai, a mãe e os irmãos, né? Ela devia ser só, para a lógica, da relação com a gente alguém. E ela está toda sorridente e cada um está com o seu celular, né? Mexendo, olhando. E a avó, feliz de ter a família ali junto. Isso não acontece, não dessa forma, talvez todos. Isso acontece na nossa casa, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente não liga nem que o outro está do lado e fica se preocupando. Às vezes a gente vê, até aqui, lógico, às vezes pode ter uma coisa de urgência, né? Que temos aí um contato médico, mas às vezes a gente observa, né? Em um determinado casamento, a gente vê pessoas ali com o celular, enquanto o padre estava falando da união, né? De tudo isso, aquela coisa que possuía a casa, né? Não numa nareira, e sim numa rocha. Só com um ruído. E as pessoas ali no celular, aqui na casa a gente percebe isso. Então, assim, que esse aparelho, que essa tecnologia não nos escraveze. Não nos escraveze. Porque senão, seremos a mesma, passaremos pela mesma situação que há dois anos atrás o Império Romano passou. e que levou, realmente, a uma situação muito difícil de despedir, né? No seio familiar. Que Jesus possa nos amparar, nos dando muita sabedoria, nos tornando os nossos corações mais amorosos, para que a gente possa conviver no dia a dia, da melhor maneira possível, com um sorriso, né? Porque se um reage de cara feio, o outro faz de cara feio aí, então, acabou. Então, falando muito bem, vamos lá conversar, sorrir, isso vai tornar o ambiente mais velho. Porque a vida aqui na Terra, realmente, não é fácil. E, hoje, a mensagem, né, nós pedimos para que fosse dada, é sobre a família, né? É, e gostaríamos, a terminar, ler uma, uma... Estrofe? Estrofe? Estrofe. Estrofe? Estrofe. No nome desse nome. Moldada em dor e prazer, família mudando a transpor, no qual se deve aprender as grandes missões do amor. Que Jesus nos abençoe e nos despegue.